Bom dia, meu nome é Walter. Eu vou falar sobre o curso MAC 419, que é Método de Otimização em Finanças. A minha fala vai estar dividida em quatro tópicos. Primeiro eu vou falar o que é Método de Otimização em Finanças, depois para que serve, em seguida eu vou falar sobre o que vai ser ensinado no curso e finalmente eu vou dizer quais são os pré-requisitos que você tem que ter para aproveitar o curso. O primeiro tópico, então, é o que é Método de Otimização em Finanças. Esse curso está dentro de um contexto mais amplo do uso de computação em finanças. Hoje em dia não existe finanças sem computação. Assim, várias áreas da computação são fundamentais para finanças. Por exemplo, banco de dados, redes, TCP e IP, etc, etc. E também os modelos matemáticos, que é o que a gente vê nesse curso. Então, esse curso é o que é Método de Otimização em Finanças? É um pedacinho do uso de computação em finanças em que você considera técnicas para fazer direito, de uma forma robusta, eficiente, etc, etc. A avaliação dos modelos que o pessoal de finanças tem. O pessoal de finanças são economistas, são estatísticos, administradores. Eles têm lá os modelos deles e, de alguma forma, isso precisa ser implementado. E essa implementação, então, é onde entra a pessoa de computação. Por quê? Porque a pessoa de computação tem condição de interagir com as várias áreas que eu mencionei. Deixa eu dar um exemplo bem prático e concreto. Como é que é feita hoje a negociação de ativos financeiros na Bolsa de Valores? Essa negociação financeira, cada vez mais, é feita por algoritmos. Você tem algoritmos, a corretora ou o banco tem lá o seu computador, às vezes o computador está na própria Bolsa, e esse computador executa algoritmos que fazem a negociação. Essa negociação, de novo, envolve comunicação via rede com a Bolsa, aí entra, de novo, toda a parte de networking. Depois você tem a parte de base de dados em que isso se baseia e tem o algoritmo em si, ou seja, o algoritmo que faz a negociação. O algoritmo combina todas as informações, toma uma decisão, essa decisão é enviada para a Bolsa, lá é feito o negócio, volta, depois esses dados são analisados e é feito um novo negócio e é assim que funciona hoje na prática a coisa. Cada vez mais a negociação é feita por algoritmos e o que você vai ver nesse curso é a base desses algoritmos. Ou seja, a matemática, e não só a matemática, também é toda a parte de algoritmos que dá sustentação para tudo isso. E é isso, e tem uma demanda enorme no mercado por esse tipo de gente. Existem alunos nossos aqui do BCC trabalhando em firmas de cartão de crédito, Bolsa de Valores, corretoras, bancos. Em qualquer instituição dessa que você for, você vai encontrar alunos de computação ou formados aqui pela gente, ou formados em outras instituições, o pessoal está lá trabalhando. Eu mesmo já fiz serviço em todas essas empresas. Eu trabalho como consultor, já participei em vários projetos, em várias empresas, em que o conhecimento de computação e de matemática tem um papel importante. Em geral, o que você tem, por exemplo, no caso da Bovespa, que eu tenho alguma experiência, Bovespa tem literalmente centenas de pessoas trabalhando na parte de computação. Centenas, 600, 700 ou mais. E essas pessoas têm informações distintas. Você tem gente trabalhando com base de dados, gente trabalhando na parte física mesmo, de suporte às coisas. E o que você faz é interagir com essas pessoas, de modo a colocar lá a parte matemática que elas precisam, a parte mais algoritma que elas precisam. É isso que eu vejo como sendo a possível atuação de uma pessoa que faz esse curso. É uma pessoa que tem um domínio das várias áreas da computação, de novo, base de dados, etc. E vai ser capaz de interagir com essas pessoas para colocar um extra, que seria a parte algoritmica e matemática. E é isso que vai ser dado no curso. No curso, o que você vai aprender é os algoritmos e os modelos estatísticos, etc. E como combinar tudo isso, de modo a gerar software que vai fazer alguma coisa. Então, esse é o propósito do curso. E aí, leva a última parte da minha fala, que é a questão dos pré-requisitos. O mais desafiador nesse curso é o fato dele ser multidisciplinar. A pessoa que faz esse curso, ela tem que estar disposta a combinar várias áreas para obter o seu objetivo final, que é atender o pessoal de finanças. Que áreas são essas? Bom, é um curso de métodos de otimização em finanças. O que você tem que saber? Antes de mais nada, otimização. Você teria que já ter feito um curso de programação linear. Seria bom ter feito também um curso de programação não linear. Mas você tem que ter uma noção do que é um algoritmo de otimização, como é que funciona o algoritmo de otimização, para que você possa passar para a segunda parte. Qual que é a segunda parte? Bom, você vai ter que fazer algoritmos com um fim específico que é finanças e envolvem dados de mercado. O que o seu algoritmo vai ter que fazer é coletar dados de mercado e baseado nisso tomar suas decisões, etc. Então você vai ter que ter pelo menos o básico de estatística para saber lidar com esses dados. Os algoritmos que você vai estar fazendo, eles têm um cunho estatístico muito forte. Então você tem que saber o que é um estimador, você tem que saber o que é média, você tem que saber o que é variância, você tem que ter esses conceitos, por quê? É o input do seu algoritmo. É isso que entra no seu algoritmo. Tá certo? E o que o seu algoritmo vai fazer é cálculo. Então você tem sim que ter pelo menos uma ideia de cálculo. Certo? E quando eu falo ideia de cálculo, não é você ter aprendido derivada, ter aprendido integral ali mais ou menos e passado no curso com 5. Você tem que ter uma noção do que é o cálculo mesmo. Ou seja, quando que eu uso derivada, qual a essência do conceito de derivada. Você tem que ter esse feeling para a coisa. Combinando tudo isso, você tem condição de fazer um curso muito bacana e vai se tornar um profissional que não tem tantos assim no mercado. Certo? Isso vai te dar uma certa atratividade do ponto dos seus empregadores. E realmente tem demanda muito grande para esse tipo de profissional, a gente está sempre em contato com o pessoal da prática e tem procura. Certo? E o preço é você aprender bem aprendido as coisas. Não é um curso fácil. Você tem que estar disposto a estudar e tem que ter essa flexibilidade para entender a matemática, a estatística e a computação. Está certo? É um desafio interessante e eu me divirto dando curso. Dei um curso muito legal já uma vez e estou esperando para dar o próximo. Está bom?